Olá, boa noite. Veja os destaques do Redação TV desta quarta-feira, 23 de março. Os impactos do conflito entre Rússia e Ucrânia nos preços dos produtos derivados do trigo. Depois de um começo chuvoso, saiba como deve ser o comportamento do clima no Rio Grande do Sul durante o outono. Espaço 1 da Fevale reabre visitações presenciais com mostra de cerâmicas produzidas por alunos do curso de artes visuais. E no centro do estado, o palco Bela Nima é o novo teatro ao ar livre. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia, dois grandes exportadores mundiais de trigo, já tem reflexos no mercado gaúcho nacional. O Brasil produz cerca de 6 milhões de toneladas por ano do cereal, mas a demanda é de 11 milhões. Por isso, importa trigo, especialmente dos Estados Unidos e da Argentina, países que agora estão suprindo a falta do produto no mercado internacional. Com isso, somente entre fevereiro e março, os preços tiveram alta de quase 18% aqui no estado. Mas a indústria já projeta novos aumentos e os alimentos derivados do cereal devem ficar ainda mais caros. Bolos, tortinhas, doces, pães variados. Todas as delícias desta padaria de Porto Alegre dependem de um ingrediente fundamental, a farinha de trigo. Mas nessa receita é preciso adicionar os custos que têm aumentado com frequência, como combustíveis e energia elétrica. Por isso, o pãozinho francês, item mais básico, está custando, em média, R$ 1,10 a unidade. O valor já foi menor, mas acompanha a alta geral dos preços. O preço a gente já vem lidando com aumentos dos insumos desde que começou a pandemia. Então, a gente já aprendeu a lidar com isso e fazer os ajustes de preço nos produtos. A farinha é mais importante porque, mesmo ela tendo tido alguns aumentos de preço em 2020, 2021, agora a gente corre o risco de ter escassez. Então, isso preocupa porque a gente trabalha com o conforto da sobra do produto. E aí, agora a gente talvez tenha que tomar decisões mais sérias. Com o conflito entre Rússia e Ucrânia, países responsáveis por 30% da exportação mundial de trigo, o preço do insumo subiu. Mas, de acordo com o Sindicato da Indústria do Trigo no Estado, esse cenário não é de hoje. Já vinha havendo uma pressão de custos muito alta ao longo do ano passado. No mercado internacional, o preço do trigo era maior nos últimos oito anos, já antes de acontecer o conflito. Então, isso já vinha, digamos assim, já vinha havendo uma defasagem do repasse, porque eu brinco que os moinhos, as indústrias são que nem o marisco, entre o mar e o rochedo. Existe uma pressão enorme de custos, de um lado, como você citou, combustíveis, matéria-prima. E, do outro lado, um mercado consumidor com restrição, que está já apertado com diversos aumentos em outros produtos também. Então, é difícil, realmente é uma situação muito difícil de administrar. Dados do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da USP apontam essa escalada nos preços. O valor da tonelada de trigo no Rio Grande do Sul, em março de 2019, era de R$ 824,00. No ano seguinte, R$ 942,00. Em 2021, R$ 1.540,00. E, recentemente, R$ 1.879,00. De fevereiro a março deste ano, o Estado registrou alta de quase 18%. E no mercado internacional, o aumento foi maior. O que amenizou um pouquinho foi essa queda da taxa cambial, que ajudou um pouquinho a não alastrar de uma maneira ainda pior. Mas o que nos preocupa é que, por exemplo, hoje o trigo argentino, posto nos moinhos, ele está aí por volta de R$ 2.300,00 por tonelada. E como logo, logo, deve acabar o trigo no Rio Grande do Sul e no Paraná, em função dessa exportação muito grande que houve, então ele vai logo migrar para o preço do argentino. E aí, então, vai vir o segundo choque. Neste moinho, em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, em média, 70% da moagem é feita com trigo gaúcho. O restante vem da Argentina. Os percentuais podem variar conforme alguns fatores, como clima e qualidade do trigo. A farinha que sai daqui abastece o mercado interno, especialmente a região sul. De acordo com o CIN de Trigo, o Rio Grande do Sul produziu, na última safra, 3,5 milhões de toneladas, mas exportou 2,7 milhões de toneladas. E o consumo interno fica entre 1 milhão, 1 milhão e 300 mil toneladas. Para fechar essa conta, é preciso o trigo importado. Segundo o sindicato, há estoques para dois ou três meses de trigo nacional. Por isso, um novo aumento lá na ponta, no pãozinho de todo dia, é esperado já no próximo mês. Na padaria, a Alessandra aposta no planejamento. Eu nunca vou poder trabalhar o pão francês com escassez, mas eu posso trabalhar na cuca, eu posso trabalhar no bolo, eu posso trabalhar nas bolachas, um controle melhor. E também desenvolver formas de aumentar a vida do produto, né? Que tem várias formas hoje, muito mais naturais, de aumentar a vida do produto, para conseguir que esse insumo também se estenda mais e seja mais vantajoso, né? Tanto para o cliente quanto para a empresa. O outono começou chuvoso em todo o estado, o que traz esperança para as famílias que estão sofrendo com a estiagem. A despedida do verão foi no domingo e hoje, dia mundial da meteorologia, a gente aproveita para falar sobre a nova estação com o diretor do Centro Polar e Climático da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Francisco Aquino. Professor, esse foi um verão, assim, marcado mesmo pela estiagem, né? O que a gente pode esperar dessa nova estação? Bem-vindo aqui ao Redação TVA. Olá, muito boa noite. Se, de fato, os últimos dois anos, dois anos e meio, com a influência da Laninha, amplificou a estiagem, o prolongamento de estiagem, até a gente caracterizar seca no sul do Brasil. Então, a crise hídrica, ela se instalou em toda a América do Sul, né? Bom, a informação mais recente que a gente obtém dos centros de pesquisa ao redor do mundo, inclusive celebrando a data de hoje, né? Do dia metrológico mundial, é que a Laninha ainda tem sinais bem marcados e deve se prolongar até agosto, setembro, pelo menos deste ano. Significa que a condição de estiagem, possibilidade de manutenção da atual falta de chuva no sul do Brasil se mantenha por todo o inverno e primavera. Situação difícil mesmo, né, professor? E eu queria comentar também sobre uma onda recente de calor que aconteceu na Antártida e ela levou a recordes de temperatura máxima naquela região, né? Sempre quando a gente ouve falar desses recordes, a gente pensa em aquecimento global, né? Mudanças climáticas. O que ocasionou esse fenômeno? Bom, de fato, ao longo das últimas décadas, e em especial na última década, fenômenos meteorológicos extremos, estiagens, inundações, vendaval, tempestades, etc., aumentaram a sua frequência de ocorrência no planeta inteiro. Aliás, esse é o tema, né, do dia que se comemora hoje, pela... o dia do meteorologista, o dia meteorológico mundial, o dia da organização meteorológica mundial, tá? Bom, os eventos extremos, eles se intensificam por conta da mudança climática e, em especial, poderia destacar o aumento da temperatura. O fenômeno da onda de calor que ocorreu semana passada na Antártica, ele é inédito. Primeiro porque a Antártica, no interior do Platô Polar, aliás, a região que a gente chama de Platô da Inacessibilidade, nessa época do ano, a 3 mil metros de altura, já está a temperatura média, menos 40, quase menos 50 graus. E foi a menos 11, um valor nunca observado, desde 1957, 58, nesta região, desde que a gente tem instrumentos no interior da Antártica. Essa região, comumente, chega a menos 100 graus Celsius no auge do inverno, entre julho e agosto. Essa onda de calor, sem dúvida, ela é marcante, primeiro, porque a circulação atmosférica no Hemisfério Sul, intensificada pela mudança climática nas últimas décadas, venceu uma barreira, que é esse isolamento do ar frio Antártico e todo o papel que ela tem no sistema climático do planeta, levando ar úmido da região do sul-sudeste da Austrália até o interior do Platô Polar, como eu disse, a mais de 3 mil metros de altitude. Então, esse fenômeno ocorrer é um sinal claro de que eventos extremos, uma onda de calor que permitiu a entrada de ar com muita umidade num ambiente extremamente frio e seco, distoou por completo, no nosso entendimento, de climatologistas antárticos. Bom, é interessante comentar que ela teve, esse evento teve previsão antecipada e é isso que a comunidade no mundo tenta fazer, eliminar os riscos e as chances de eventos extremos para a população global, mais de um terço da população global não tem acesso à informação antecipada para eventos severos, e este evento da Antártica, voltando ao tema, contrasta por isso, ser totalmente inédito do conhecimento, ser extremamente impactante no ambiente ou no lugar mais frio do planeta Terra até semana passada. E combinou também com uma onda de calor e dias com um derretimento acima do normal no Polo Norte. Portanto, nós estávamos em plena transição de estação, entrando no outono do Hemisfério Sul, indo em direção à estação mais fria para a Antártica, uma onda de calor e, ao mesmo tempo, sincronizadamente, na primavera para o Hemisfério Norte, uma onda de calor nas regiões polares. O que isso antecipa para nós no planeta Terra? Que os eventos extremos seguem mostrando que estão presentes e se intensificando, lamentavelmente. Toda atenção a gente tem que ter para esses estudos. Muito obrigada, diretor do Centro Polar e Climático da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor Francisco Aquino. Uma boa noite. Obrigado pela oportunidade e boa noite. E a gente segue falando do clima, porque amanhã estão previstos grandes volumes de chuva no Estado, sobretudo no Noroeste. Vamos conferir no mapa. Na quinta-feira, uma frente fria aliada a um ciclone extratropical provoca fortes pancadas de chuva, acompanhadas de descargas elétricas e trovoadas em todas as regiões do Estado. Há também a possibilidade de queda de granizo e rajadas de vento acima de 100 km por hora em algumas áreas. Os maiores acumulados serão registrados em cidades do Noroeste, com 60 milímetros. Já a temperatura segue amena, com as máximas ficando em torno dos 27 graus. Porto Alegre tem um dia chuvoso e temperatura variando entre 21 e 26 graus. Em Ijuí, no Noroeste, a mínima será de 18 e a máxima chega aos 26. E na fronteira oeste, em Rosário do Sul, os termômetros oscilam entre 14 e 27 graus. E vamos agora atualizar os números da pandemia no Rio Grande do Sul fornecidos pela Secretaria da Saúde. São mais de 2 milhões, 252 mil casos confirmados de Covid-19 no Estado, onde 38 mil 929 pessoas morreram por causa da doença. Doze destes óbitos foram notificados nas últimas 24 horas. No mesmo período, foram registrados pouco mais de 7.600 novos casos. Passa de 14.900 o número de pacientes em acompanhamento com vírus ativo e de 2.198.000 o total de recuperados. A taxa de ocupação de leitos de UTI está em 62,8%. E a Secretaria da Educação abriu consulta pública sobre a proposta dos itinerários formativos que serão oferecidos no ensino médio da rede pública do Estado. O objetivo é abrir espaço para a sociedade se manifestar sobre as dúvidas e emitir opiniões a respeito das mudanças que estão sendo implementadas. A participação está aberta no endereço currículo.educação.rs.gov.br. No portal, será possível navegar pelas 28 trilhas de aprofundamento e enviar contribuições por escrito para a equipe técnica da Seduc. A consulta pública fica aberta até o dia 4 de abril. E também está aberta até 22 de abril a consulta pública para o projeto de revitalização do Caismauá em Porto Alegre. O projeto no modelo de parceria público-privada tem investimentos previstos na ordem de 1 bilhão e 300 milhões de reais em 15 anos. Já nos primeiros cinco anos, deve ser concluída a revitalização da área dos armazéns e do gasômetro, com espaços destinados à contemplação, entretenimento, cultura, conhecimento histórico, inovação, gastronomia, comércio, tecnologia e eventos. Já a área das docas deve ser concluída posteriormente, com a implantação de empreendimentos imobiliários, residenciais, corporativos e hoteleiros. A proposta também prevê a substituição parcial do Muro da Mauá por um sistema mais moderno de proteção contra as cheias, com barreiras removíveis. Ao todo, o terreno do CAIS, que pertence ao Estado, possui área de 181 mil metros quadrados na margem do Guaíba. Os interessados em participar da consulta pública podem acessar o formulário no site parcerias.rs.gov.br. A expectativa do governo é publicar o edital para a revitalização do CAIS em julho deste ano e promover o leilão no mês de setembro. E falando em Orla do Guaíba, a Prefeitura de Porto Alegre aprovou hoje o projeto de implantação de uma roda gigante de 66 metros de altura no Parque da Harmonia. Ela será a única do mundo no modelo estalhado e terá um painel circular de lâmpadas LEDs no centro da estrutura. A empresa responsável pela obra deve divulgar em breve o cronograma das obras. Nós vamos a um breve intervalo. Na volta tem as informações da cultura. Em Porto Alegre, um fim de tarde cinzento e chuvoso. Neste momento, no alto do Morro Santa Tereza, a temperatura está na casa dos 23 graus. Pela estrada empoeirada, segue o homem sem espada, sempre em frente. O que será que tem em mente? Nesta semana, em Obra Prima, nós temos um programa muito especial. Apresentaremos a história do soldado de Igor Stravinsky. Essa obra narra a história de um soldado que vende a alma, simbolizada por um violino ao diabo. E a partir dessa narrativa, discute os perigos da ganância. Temos um convidado especial para a narração desse espetáculo. O músico e ator, Ikigo. Obra Prima, quinta, dez e meia da noite, aqui na TVE. Quer ser o primeiro a saber? Repórter Brasil, o telejornal da noite. Que vai ao ar antes de todos os outros pela TV aberta. Às sete horas, nossos repórteres trazem tudo o que é importante para você. Os destaques do Brasil e do mundo. Informação clara e com credibilidade. De segunda a sexta, saia na frente com o Repórter Brasil. Estamos de volta com as informações da cultura. Estreia nesta sexta-feira, no Teatro Newton Filho, em Porto Alegre, o novo espetáculo da companhia Alarde de Teatro, Os Dois e Aquele Muro. É a história de dois homens desconhecidos. Um jovem arquiteto e um experiente colecionador de antiguidades que tem o primeiro contato por meio de um aplicativo de relacionamento e que resolvem se conhecer. Meu cachorro melhorou. Falei que ia levar ao veterinário. Ah, sim, você comentou. Então, está tão bem que quebrou uma estatua índica que ficava no instante dessa arice. Você também coleciona até essas rincas? Olá, eu sou Juliano Passini. Eu sou Renato Santa Catarina. E nós gostaríamos de convidá-los para virem prestigiar o espetáculo, Os Dois e Aquele Muro. Com direção de Paulo Guerra. E o texto de Ed Anderson, da companhia de teatro Alarde. Nós estrearemos agora dia 25 de março, aqui no Teatro Newton Filho, às 21 horas. Sextas e sábados, às 21 e no domingo, às 20. Venham. E você, Lúcio, apesar desses teus rótulos e embalagens, não consegue se aprofundar em nada. Patético, não? É, você acha? Só que você não pode achar nada, porque você não tem prática, garoto. E o Rio Grande do Sul tem um novo teatro ao ar livre. O palco Belânima possui 100 metros quadrados. Está localizado entre os municípios de Restinga Seca e São João do Polrezine, no centro do estado. A abertura ao público acontece na próxima sexta-feira, com o grupo de câmara português, Quarteto Lopes Graça. Quem nos conta mais detalhes é o empresário e idealizador do palco, o Cláudio Carrara. Cláudio, conta pra gente, então, essa estreia acontece na sexta-feira e já tem toda uma programação prevista pra esse semestre, né? Bem-vindo aqui pro Redação. Obrigado, Fernanda, obrigado pelo convite. Então, nós estamos realizando o sonho aí de ter um teatro presencial Rio Grande do Sul, presencial centro do Rio Grande do Sul, no município, entre dois municípios, né? Na localidade do Recanto Maestro, um teatro pra 450 pessoas ao alívio, no estilo greco-româneo, com todo o vale, com uma vista belíssima. Nós vamos estrear, então, dia 25, agora, sexta-feira, às 8 horas, com o Quarteto Lopes Graça. Já temos aí uma série de programações já agendadas até o meio do ano. A gente tá acompanhando imagens aí do espaço, né? E as características dele também, né? Tem vários tipos de atrações que já estão confirmadas, então, ele pode receber atrações nacionais, internacionais, dá um grande público, além da beleza, né? Dessa característica que você vinha falando, né, Cláudio? Exatamente, Fernanda. Nós vamos ter, então, além dessa estreia sexta-feira, a gente vai ter, no próximo sábado, dia 2 de abril, Demônios da Garoa. Depois, nós vamos ter um espetáculo com Os Fagundes, junto com a Orquestra Jovem Canto Maestro, que é um projeto lá que nós lideramos também. E, por final, até o meio do ano, mais uma série de programações, ressaltando, dia 2 de julho, o toquinho também com a Orquestra Jovem. Que maravilha! E, Cláudio, conta pra gente, assim, pensar esse espaço no centro do Estado, né? Como é que surgiu esse projeto e o que foi necessário pra colocar ele de pé? Fernanda, esse projeto nasce, na verdade, no coração de um projeto maior, que se chama Centro Internacional de Arte e Cultura Humanista Recanto Maestro. É um projeto que já tem, aí, 35 anos, conta com uma série de iniciativas que integram, desde empresas, no caso, eu tenho a minha empresa de tecnologia meta, com uma sede lá, com uma faculdade, com uma série de outros empreendimentos na área da gastronomia, na área da saúde e, agora, por último, um complexo de termas, de piscinas térmicas, chamado Termas Romanas. Então, nesse complexo cultural, artístico, humanista, né? Que tá se tornando uma espécie de polo de atração de turistas que vão pra lá cultivar a sua saúde, a sua saúde mental, a sua saúde espiritual e também estar em contato com a natureza, que nós idealizamos esse projeto, ou seja, de ser também um polo atrativo pra pessoas que queiram ter o convívio e fluir a arte e a música. Certamente, né, quem tá nos acompanhando ficou com vontade de conhecer, vai ter uma oportunidade, né, pra quem não é aí do centro, de ir aí conhecer, então, o palco. E a gente reforça, né, os ingressos estão no site guicheweb.com.br, já pra essa apresentação de sexta, né, que é a abertura da temporada, que vai ter quarteto Lopes Graça, então, a partir das oito da noite, no palco Belânima. Muito obrigada, viu, Cláudio Carrara, empresário e idealizador aí desse espaço que a gente ganha no Estado. Uma boa noite e sucesso nessa estreia. Obrigado, Fernanda, e espero vocês lá. Um grande abraço. Abraço. Cerâmica de Ateliê é a exposição que pode ser visitada até sexta-feira no Espaço Arte 1, no Salão de Atos da Fevale, em Novo Hamburgo. A paixão pela cerâmica dos colegas no curso de artes visuais da Fevale, Martina Berger e Leonardo Ternos, vem desde o comecinho da faculdade. Hoje, o trabalho deles ganha reconhecimento e identidades bem próprias. O Leonardo, ele modela peças, vasos exclusivos, né, e nenhum é igual, na verdade, ele está fazendo luminários agora, sob encomenda e também velas. E as minhas peças, inclusive, que estão aqui, são peças que contam histórias de infância. São contos que a minha avó contava para mim e eu transformo isso tudo em cerâmica. A mostra no Espaço 1 da Fevale abre o retorno das visitações presenciais. Um convite da curadora, a professora Alexandra Eckert, também para a troca com os novos estudantes. É que, além do curso de artes visuais, Martina e Leonardo buscaram especializações nas técnicas em que trabalham. O Leonardo, até, ele trabalha com uma técnica que se chama haku, é uma técnica milenar, ela é muito diferente, muito difícil de se fazer, né. Tem que ter um espaço todo planejado para isso. Eu tenho mais prática na modelagem de peças em miniatura, então eu fui atrás disso. É um trabalho mais conceitual que eu trouxe, mas também trouxe a parte daquela produção que é um artesanato mais artístico, enfim, para mostrar para as pessoas, ou melhor, os alunos de artes visuais que estão ingressando em artes, como é o processo do ceramista, né. A pandemia serviu para uma intensa produção nos ateliêres e um outro canal para chegar ao público. A gente teve que mudar o jeito que a gente vende as peças, então isso foi tudo pelo Instagram. E, de repente, as pessoas foram adquirindo e foram divulgando. Hoje, as pessoas que eu uso como referência nos trabalhos são meus clientes também, né. Aparecem muitas pessoas que entendem de arte, que compram e fazem coleção disso, né. Então, é uma oportunidade da gente mostrar o ateliê para fora da nossa cidade, que é aqui, a região do Vale dos Sinos. A exposição pode ser visitada até sexta-feira, no Campos 1 da Fê Vale, com entrada franca. A banda Plural lançou no último dia 21, dia internacional da Síndrome de Down, o clipe para a música Coisas Tolas. A composição é assinada pelo guitarrista e vocalista do trio, o Lucas Bramon, e foi criada em homenagem ao irmão dele, o Nicolas, que é a estrela do vídeo. A gente confere agora um trecho. Na sequência, tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Uma boa noite e se cuide. Vem ser no tom, vem ser no som, com o coração, nas notas dessa canção. E se pensar, poder falar sobre todas as nossas verdades. Seja o que quiser ser, seja o que puder ser, seja o que quiser ser. Mas não se deixe abalar por essas coisas soais. Mas não se deixe abalar por escolhas, vem das contas, com a vontade. Vem ser, é uma das coisas mais interessantes que temos na vida. Vem ser, nos faz querer mover, nos faz querer viver a intensidade de cada dia. Vem ser da dor, vem ser do amor, vem ser no suor, vai ser alguém melhor. E não se deixar levar por escolhas. Vem ser, vem ser, vem ser, vem ser, vem ser. O que é isso?